Então, sou Carlos Graça, sou natural de Riach, nasci em 75, a 1 de 8 de 75, a minha família é de Riach, sou descendente de pessoas de Riach, acho que não trago ninguém que tenha vindo de fora de Riach, que tenha dado origem à minha família, sim, aqui da parte da minha mãe, os meus bisavós, eram dos casais castelos, mas isso é a mesma coisa que ser dos Riach, exatamente, acho que é assim, pronto. Tenho uma empresa na área agrícola, tenho origem familiar, essa empresa que tem origem familiar tem 29 anos neste momento e já o meu pai era agricultor. Os meus avós negociavam mais em, compravam comares de fruta e vendiam mais nos mercados e o meu pai também fez isso e depois foi passando para a agricultura, comprávamos pomares de maçãs, de laranja e fazíamos os mercados aqui na região. Os meus avós já tinham terra própria. Era para uso familiar ou já era para comercializar? Já era para comercializar as terras próprias que os meus avós tinham. tinha um pomar de laranjas, um era um pomar de laranjas, um de maçã e um de pera. Um de pera, um de maçã e um de laranja. Os terrenos mantêm-se, mas os pomares mudaram de sítio. Já não trabalhámos com esse tipo de mercado, com maçãs, peras. Agora, basicamente, entretanto, a empresa passou por várias fases. Hoje em dia procuramos culturas contratadas com a indústria, pela razão de serem mais seguras. Tirei o 12º ano o técnico-profissional da agropecuária e depois comecei a trabalhar. Estudou sempre aqui perto? Sim. A escola de Riacho, Riacho foi para Torres Novas, Torres Novas foi para a escola da Gulgan. Normalmente, aqui em Riacho, acho que mais de 50%, até 70% dos filhos dão quase sempre, ou do antigamente, mais talvez da minha geração, dão um seguimento às origens dos pais ou das mães, dão sempre um seguimento à vida que eles tiveram. E foi o caso que aconteceu comigo. A minha mãe fazia, ajudava o meu pai nos mercados e fazia o trabalho doméstico. Pronto, basicamente, era doméstica e ajudava só nos mercados. As minhas ocupações, eu sempre partilhei com... Sempre gostei de estar envolvido na sociedade de Riacho, desde há muito. Desde há muito, desde que eu sou novo, envolvia-me sempre um pouco com a sociedade em si. E ajudava e colaborava em tudo o que era... Que tivesse ao meu alcance, se eu pudesse. E me convidassem, umas vezes convidavam, e outras vezes fazia-me de convidado. Mas depois, mais tarde, integrei à Associação Festa de Abenção do Lugado, da qual hoje sou o presidente. E, pá, e diretamente é só mesmo esta onde eu estou. Indiretamente, vou ajudando onde estiver ao meu alcance. Sou presidente também dos Cingeleiros, que é a Associação dos Agricultores, que não vale a pena eu dizer quantos anos tenho que eu não sou capaz de dizer, mas muitos, muitos, muitos. Talvez a Associação mais antiga de Riacho. E eu ainda há alguns tempos estive lá com uns documentos na mão. Bem, aquilo tem... Nem vale a pena... Eu não me recordo das datas daquilo. Pronto, era uma Associação Mutualista. Hoje, os Cingeleiros, temos que aceitar que está parado. O único objetivo que poderia ter, no meu entender, como presidente, poderia ser uma ação mais cultural e não propriamente com o objetivo com que ela estava criada. Porque, aqui há 30 anos atrás, a gente entrou na comunidade europeia há mais de 30. com o andar dos acontecimentos, surge uma Associação de Agricultores Nova, com os seus objetivos de ajudar os agricultores economicamente, e aí os Cingeleiros desaceleraram. porque cria-se uma associação aqui para a zona entre o que globava o Conselho de Torres Novas, Goulgan, Chamusca, e vai até Abrantes, e hoje vai mais longe, para dar um apoio efetivo e mais preciso aos agricultores com as novas regras da comunidade europeia, que traziam outros caminhos aos agricultores e que teriam que ser aproveitados. E foi uma associação muito maior, onde os fundadores dessa associação foram, nesse tempo, um deles era o presidente dos Cingeleiros, que foi o fundador dessa associação, que é a Agroteja, hoje em dia, que faz o apoio logístico dos agricultores todos. E depois criou-se também associado à Agroteja, aparece uma agromais que faz o apoio comercial dos produtos e que apoia aqui os agricultores da região. Talvez a maior associação de cereais do país. Mas o Carlos decidiu não estar só nessa associação, mas numa que tem uma tradição cultural e que tem que é Festa de Avenção do Gado. Estou, decidi estar, decidi estar, pronto, não sei se, não sou o que decido, temos que aceitar que não sou eu a 100% que decido, quem decide é, a gente tem que sentir que as pessoas nos aceitam e querem que a gente faça parte e foi aí que surgiu eu ser o presidente. E como até aqui já antes o fazia antes pertencer diretamente que estava de preservar as tradições e assim eu senti-me num papel mais mais responsável de ter que preservar essas tradições e tentar reunir junto da população em si qual era ir levando à festa da benção do gado preservando as tradições mas tentando levá-la para o futuro para trazer os jovens que nem sempre são fáceis fixar às tradições fazermos com que juntássemos as tradições e as ideias do futuro que eles estejam reunidos e que não se desprendam das tradições já era uma questão importante porquê? porque eu venho de uma origem tenho uma empresa de origem familiar tradicional que vem da agricultura na altura tenho a impressão que no tempo dos meus avós era ainda muito básico meu pai ainda trabalhou com animais e depois isso faz-nos envolver não esquecer o que eles passaram porque isto o que eles passaram a gente não deseja a ninguém isto se calhar vem em tempos piores que aquilo que eles passaram não sabemos mas se calhar até vem mas eles passaram um bocado eu senti bem e conseguia reconhecer o que talvez os meus avós passaram para a gente chegar onde chegou hoje e o que o meu pai também teve que lutar juntamente com os meus avós para ele poder-te ajudar a chegar onde eu estou agora isto é cíclico acho que basicamente é isso por isso é que eu acho que não me deva desligar não me desligo eu como já tenho dois miúdos que que lhe tento pôr esse espírito nem sempre é fácil não é? porque eles ainda vão ter muitas fases daqui até serem adultos mas tento aproximá-los e que eles sintam esse espírito se naturalmente podem vir a sentir como eu ou não os tempos é que podem dizer existe uma geração nova sem dúvida que se está a associar temos que conseguir entendê-la para que ela se associe porque nós as coisas estão a mudar e a gente está a assistir que a mentalidade das pessoas em si está a ficar de extremos nem estão não há não se estão as mentalidades não se estão a querer equilibrar estão-se a desequilibrar para os extremos e às vezes nem sempre é fácil de de arranjar uma forma de de equilibrar os pensamentos para com que a festa da benção do gado que já no seu em tempos antigos já era uma festa de extrema importância e continuar nos tempos de hoje considerar que é uma festa de extrema importância para nós reais para as nossas tradições e para o conselho que que no meu entender talvez a festa mais importante do conselho é a festa da benção do gado e que a gente tem que temos que dinamizar para conseguir conservar e que isto continue a dar o seu fruto no futuro porque senão pode haver aqui uma tendência de desaparecer ou não porque houve uma altura talvez noutros tempos em que ela morreu um bocadinho morreu um bocadinho a tradição de se fazer a festa mas depois mais tarde aparece a associação mesmo em si criada com com esse mesmo objetivo e muito bem porque senão hoje não sei se haveria festa da benção do gado as pessoas que agarraram naquilo agarraram no bom sentido e ainda bem que agarraram não podemos eu lembro-me do meu tempo a primeira festa da benção do gado que eu fiz acho que foi em 85 tinha 10 anos eu lembro-me fazer a primeira festa foi em 85 e o meu pai já participava nessa altura porque antes de haver a associação eram os chingeleiros que organizavam e o meu pai já estava envolvido na direção dos chingeleiros da associação depois aquilo vem ali por a creche e depois nós temos ali uma fase dos 17 25 anos em que andamos assim um bocadinho mais a tentar aproveitar a vida de uma maneira diferente e desligar não estamos interessados em assumir grandes grandes responsabilidades mas já tínhamos a nossa responsabilidade já queríamos que as coisas corressem bem já lutávamos por isso diretamente ou indiretamente quando já havia aquele comigo eu acho que isso já aconteceu já havia um certo movimento quando eu quando eu discordava tentava demonstrar a minha discórdia ou quando concordava apoiava já me envolvia mas não assumia já me envolvia indiretamente provocando mais para a esquerda ou mais para a direita ou mais na linha que eu gostava que fosse já tentava fazer a escolher um caminho isso aconteceu várias vezes hoje os maus também ajudam que a gente tenha uma festa e o que a gente hoje temos que assumir pelo menos eu digo isso hoje como presidente que a festa da benção do lado não é uma festa nem é uma pequena festa hoje em dia a festa da benção do lado é uma grande festa e quando eu assumo a dizer que é uma grande festa é uma responsabilidade enorme defender uma grande festa e as exigências para que as coisas corram bem hoje são muito superiores às do antigamente a partir de hoje em dia temos outras regras para cumprir que antigamente se conseguiriam passar ao lado mas é mentira elas cumpriam-se à mesma não eram eram declaradas eram regras que não estavam ali 100% declaradas agora há uma burocracia sem explicação eu acho que eu costumo dizer que isto acontece também na agricultura e não deve ser só na agricultura é assim nós temos uma empresa que nos fiscaliza mas assim precisamos contratar a outra para fiscalizar esta e contratamos a outra para fiscalizar esta e é uma burocracia que isto nunca mais acaba a dada altura eu acho que não é preciso tanto e que nós e não é só aí temos que ser mais práticos antigamente éramos mais práticos a gente não deixava de cumprir que eu conto a velha história que eu continho há 18 anos eu tirei fiz uma formação de jovem agricultor fiz uma formação de jovem agricultor para na altura conseguir concorrer a um projeto financiado pela comunidade europeia na altura e fui fazer um tipo um exame oral ali a tomar onde estávamos lá uma série de jovens e até estava uma senhora com uma certa idade e eu nunca mais me esqueci nos dias da minha vida isto é para comparar aquilo e ela estava querendo meter um projeto para fazer queijo e no meio daquela conversa toda diz lá a técnica assim então o senhor aumentos faz a pasteurização do leite eu não não faço nada eu faço os queijos como se fazia antigamente eu já na altura tinha 18 a 19 anos deitei as mãos à cabeça toda a gente deitou mas a verdade é que ela o fazia e ela no fim mas como é que eu a primeira coisa que faço agarro no leite meto o volume está lá não sei quantos minutos estou lá com o termómetro na mão a ver aquilo não sei quantos minutos a ver a temperatura e diz assim o nome disso é pasteurização do leite tudo respirou como outro ar afinal fazia tudo como deve ser isso é um exemplo a gente hoje uma série de coisas que às vezes temos que cumprir mas que antigamente também se cumpria não se chamava era o mesmo nome não dava o mesmo nome portanto a gente antigamente quando precisava de 10 pessoas para trabalhar apareciam 100 e hoje a gente precisa de 10 aparece uma e somos sempre os mesmos dúvidas não temos seja para a Abenção do Rado seja para o Clube Atlético seja para o Museu seja para onde for aparecem sempre os mesmos por aí a dificuldade como é que a gente vai envolver a geração futura nas tradições temos que abrir aqui novas portas para como que a gente consiga envolver as gerações futuras na história não me pergunto agora ao certo quais é que são que é também não é de ser responder mas eu achei-lhe responder mas amanhã pode ser mentira com o seu pai não sei se ainda é vivo sim é recebe assim críticas comentários como é que é essa relação imagino que não era assim muito fácil não é muito fácil não é muito fácil porque é óbvio que nós defendemos sempre o nosso papel e que estamos a ser sempre nós não é? mas eu não venho para aqui com um grande objetivo de subir o meu ego aqui dentro ou seja aquilo que for eu quero partilhar com todos os com todas as pessoas eu acho que deve ser e se vem aqui uma pessoa para ser ela própria na festa não consegue atrair mais gente muitas das vezes nós temos que se acaxar um bocadinho e vir alguém de fora que os faça subir em si na sociedade que é para eles depois sentirem a sua importância na sociedade e fazer com que eles se unem à gente para criarem eles de ligação novos temos que ir à procura desses jovens que muitas vezes até são bons jovens mas na sociedade estão apagados a gente tem que lhe dar algo para eles subirem na sociedade que é para no fim eles se ligarem connosco e para tentar conservar estas tradições garantir que estas tradições vão passar para as novas gerações se a gente não conseguir ter esse papel importante de atrair os jovens e fazer muitas das vezes subir o ego deles na sociedade a gente não vai conseguir alimentar estas tradições estas tradições vão-se perder há aqui um papel muito importante e nós temos que sentir e eu já digo eu tenho 46 anos e já digo que já estou velho para estas coisas temos que atraí-los dar-lhe algo que eles sintam valorizados e que eles agarrem isto com garra e que sintam que sim senhora estamos cá e afinal até nos estão a dar valor para as coisas terem a sua continuação posso-lhe garantir que na última festa nós nós implementamos implementamos não tentamos com que os jovens e não só os jovens trajassem usassem o trajo durante o período da festa epá eu quase me arriscaria a dizer que 40% da população de riachos trajou para a festa e muitos jovens não resistiram não resistiram e foram atrás foram correram atrás do seu trajo se calhar alguns não mais rigorosos mas se calhar os menos rigorosos para mim pessoalmente foram os mais importantes porque se calhar vi pessoas que tentaram trajar conforme sabiam e tinham a sua possibilidade financeira e houve pessoas que eu se calhar vi na rua eu nunca imaginava que aquele jovem ou que aquele rapaz tivesse este interesse eu não me vou esquecer dele que daqui a 4 anos vou agarrar nele vou valorizá-lo e vou dizer-lhe anda cá eu vou-te ajudar vais-te trajar melhor e tu és uma peça fundamental hoje à manhã e é isso que nós temos temos que trabalhar temos que dar dinamismo mas principalmente temos que nós quando temos numa direção temos que ser muito bons observadores temos que ser observadores atentes saber interpretar a crítica quando ela é construtiva ou destrutiva ou seja aquilo que for temos que saber interpretar e continuo a defender temos que ser muito bons observadores e ver onde é que está as peças-chave para o próximo ano porque se a gente não conseguir ver onde é que está a peça-chave do próximo ano aí é que a gente pode voltar as coisas podem patinar um bocadinho ou até a gente no ano em que lançamos o traje aproveitamos o carnaval em que pedimos que nas escolas pedimos salvo seja tentamos que nas escolas dissessem aos miúdos que o tema fosse as tradições para agarrar logo ali para dar continuidade para a festa de abenço no lugar e depois terem vontade de voltar e isso foi bem sucedido eu costumo dizer é que não tomei medida nenhuma o grupo em si é que de boa medida e nem foi o grupo eu até me arrisco a dizer que nós fomos sondando em si a população e sentimos que era e vamos sentindo que é oportunidade de lançar uma nova medida e que esta medida vai ser bem recebida não podemos arriscar numa medida em falso porque pode estragar as outras todas temos que ir apalpando sentindo a população seja não a conseguir sentir qual é a sua perspectiva em relação a esta questão das tradições culturais aqui num sentido mais alargado eu acho que as pessoas estão a começar a sentir essa preocupação e estão a sentir essa preocupação porquê? porque nós estamos em tempos difíceis e acho que as pessoas começam a pensar como é que os nossos antepassados ultrapassaram tantos tempos difíceis dificuldades de financeiras de alimentos tudo e as pessoas estão a começar a perceber e acho que já há muita gente a dizer se o meu avô se o meu bisavô conseguiu sobreviver como é que ele sobreviveu como é que os meus antepassados chegaram aqui e as pessoas já começam a ter um espírito diferente está bem que aqui ainda há aquela aquela juventude em que os pais se for preciso passam fome para dar aos filhos e eles têm ali uma face que até se desligam mas isso não é sustentável durante muito tempo durante muitos anos e depois a gente tem que começar a demonstrar a eles como é que era como é que se viviam antigamente e a gente tem que arranjar uma forma de sensibilizar do que eram as dificuldades antigamente para hoje também as podermos suportar porque as dificuldades hoje cada vez são mais e continuo a dizer que nós ao contrário do que querem nós havíamos de estar a entrar numa sociedade mais equilibrada e voltamos a estar numa sociedade mais desequilibrada voltamos ao extremo cada vez temos pessoas mais pobres cada vez temos pessoas mais ricas e nós temos que procurar que tenhamos uma sociedade equilibrada se tivermos uma sociedade equilibrada toda a gente vai dar importância às tradições toda a gente vai se ligar vão querer compreender tudo quando a gente chega a uma sociedade extrema temos os pobres que têm que ultrapassar aqueles que querem se não querem aparece o aumento dos crimes dos roubos tentarem sobreviver a qualquer custo nas ações de extremo e aparece os ricos que estão a se aborrifar para tudo para mim estou na boa estou na boa não pode ser tem havido uma maior relação e um crescimento até do interesse das pessoas em relação às tradições do grupo sim eu acho que pelo menos eu acho que aqui isso tem sentido é notório sendo-se pelo menos em Riach Riach tem feito um bom trabalho nesse sentido aqui o museu tem feito um bom trabalho o museu e associações ligadas ao museu existe um trabalho nesse sentido existe uma informação nas escolas e também percebemos que já há outras escolas no concelho sem serem em Riach que tentam explicar isso aos alunos mais novos e até mesmo fora do concelho eu sei que já tem sido aqui a Mafalda já tem ido a escolas fora do concelho explicar isso mesmo e é importante que eles percebam porque há escolas que não têm há há conselhos vizinhos que não têm qualquer tipo de tradição como temos nós já há muita gente a querer compreender as tradições de Riach já há muito estrangeiro muita gente que vem do estrangeiro com esse mesmo objetivo de compreender e eu tenho um familiar meu que ela vem que ela é holandesa a mulher de um primo meu e ela já tenta querer perceber este vínculo que se criou em Riach à festa da benção dogado qualquer coisa que é surreal como é que eu lhe vou explicar a minha a minha mulher é da Goulgan o concelho vizinho e nós temos que equilibrar isto aqui em Riach aqui em Riach há uma coisa uma tradição o meu Riach desculpe a expressão o meu Riach e a gente há aqui uma dada altura em que a gente estamos muito só vemos o Riach as nossas tradições as nossas ligações porque há aqui ligações muito fortes e a dada altura quem está no exterior quem está fora de Riach ou quem está fora do do concelho de Torres Novas não consegue compreender porquê? porque eu e outras pessoas tentamos enraizar as nossas tradições em Riach estamos cá um por todos todos por um e a associação dos chingeleres a associação dos chingeleres ou os chingeleres antes de ser associação dúvidas não há que tínhamos a mutuária que a mutuária nem eu sei explicar a 100% mas acho que sei que era havia criavam-se os animais se eu tivesse 5 animais à majedora 5 eu pagava um x para a mutuária que era para eu pagava por 5 o meu vizinho pagava por 3 o outro por 2 o outro por 10 porque se morresse um animal por doença esse dinheiro que estava na mutuária era para repor a perca desse animal por isso aí talvez tenha surgido este barrismo esta ligação entre as pessoas do viagem que às vezes não é compreendida por fora nós já tínhamos um instinto de união já havia esse instinto e aí a gente conseguiu preservá-lo e eu acho que há aqui uma geração ou duas que até exageramos nesse barrismo eu acho que a gente temos aqui umas gerações que até a sua esposa não é de real não é de real a gente hoje em dia quando a gente quer abrir aqui a nossa vila a outras a outras comunidades mesmo aos turistas nós já não podemos ser tão facciosos e tão fechados temos que começar a abrir não é que a gente não sejamos uns bons receptores se vier alguém de fora a gente acolhe-os em nossa casa temos a mesa damos o petisco damos o vinho damos a água aquilo que for necessário mas no fundo não podemos às vezes ser tão este núcleo temos que abrir e às vezes temos dificuldade numa ou outra geração de dever assim para mais para os outros lados estamos muito fixos ali no horizonte a reserva é um complemento ou as tradições culturais vão autocomplementam-se uma à outra se a gente temos que abrir aqui novos horizontes eu acho que nunca foi que o nosso conselho nunca foi muito turístico mas isso hoje em dia é uma parte económica interessante e já temos aqui algumas residências em que acolhem turistas ou de passagem não temos em Riacho nenhum hotel já temos uma residencial onde já dá para a gente começar a desenvolver o nosso turismo e a reserva é importante capaz para tentarmos conciliar as tradições que é uma fonte de turismo que nós temos que valorizar e que tem que ser evidenciada e já temos mais uma vertente que é a reserva e é extremamente importante que a gente comece a criar sinergias para abrirmos aqui uma nova uma nova vertente económica em Riacho ainda hoje economicamente na minha empresa tem algum impacto tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos antigamente houve aqui uma altura e ainda hoje ainda há que a gente tem um chip nas empresas que é vertente económica e às vezes ao estarmos tão próximos da reserva que não é dizer que nos prejudica economicamente mas a gente às vezes deixa de ganhar por causa da reserva por exemplo vou-lhe dar um exemplo muito concreto o Ri em si dentro da reserva é mais alto do que os terrenos agrícolas e numa cheia de numa cheia em 92 já não me lembro quando é que foi a última cheia houve uma cheia ou duas em que o que é que acontece no Rio o Rio ao ser mais alto que os terrenos agrícolas criaram-se uns rom uns romes no Rio dentro da reserva e a reserva não deixou tapar os romes e perdemos a área agrícola perdemos a área agrícola nós apanhamos as águas a quase todas aqui da nossa serra de aire e quando vem aquelas trombas de água já no fim das culturas instaladas temos percas económicas bastante elevadas e aí é o que eu acho às vezes ali na reserva temos um caso extremo e se a reserva começar a prejudicar a nós economicamente a zona também começa a perder o seu valor económico na agricultura e às vezes tem que haver ali uns equilíbrios mesmo agora a reserva tem ali algumas pragas que nos prejudicam imenso há uma que já é notória e é falada consecutivamente há uma que a gente nota ali num determinado período mas por exemplo a gente sabe que há centenas largas de javalis dentro da reserva e nós temos que controlar a população e se nos nossos tempos antigos havia caça por algum motivo era eles não se dedicaram à caça está bem que era para se alimentarem isto também era para controlar e nós e eu e eu já defendo que há uma segunda praga que é o que a gente chama os corvos marinhos que não vos que eu considero que é uma praga mas essa praga é notória quando na altura das cementeiras e muitas vezes nós agricultores na altura das cementeiras consideramos outras desculpas para alguma perca de semente que não nasceu mas não mas se a gente for observar em certos sítios com algum pormenor aquilo é uma praga que nos produzica já economicamente e depois com os novos mecanismos para melhorar a eficiência do uso da água há novas técnicas de rega que também nos estragam essa eficiência na rega que a gente quer aumentar para gastar menos água porque cada vez que é um bem mais escasso para gastar menos água eles também nos causam prejuízos e quando a gente chega ali à porta da reserva e diz isso eles não querem aceitar e isso é tem que ser levado em conta e tem memória já por exemplo do seu pai partilhar essas dificuldades durante a atividade profissional dele não naquela altura ainda não era bem notório porquê porque quando ele estava ele começou na agricultura a sério há 30 anos 35 talvez quando foi a construção da reserva se começou ali a falar na reserva lentamente e começou a surgir mas a gente ainda não acusava muito isso porque ainda se podia caçar assim um bocão mais em liberdade mas isso hoje em dia tem que vir e nós vamos ter aqui uma nova praga de futuro que eu digo já que é de futuro não tenho problema nenhum em estar aqui a afirmar isso que vai ser as sonhas já é mas vai ser vai se evidenciar dentro de 3, 4 anos 2 e é uma praga por isso nós não podemos não pode haver extremos temos que equilibrar e o senhor da reserva só recebe o ordenado dele porque se calhar os agricultores ainda vão pagando os impostos mas quando a agricultura na nossa zona deixa de dar a reserva também deixa de ter o seu valor porque deixa de ter algum impacto se calhar nós temos que arranjar aqui equilíbrios e isto é fundamental nós não podemos andar aqui a trabalhar em extremos por exemplo eu acho que foi feito um crime no campo da Rulã eu nem posso falar isto às vezes à frente dos agricultores que eles são contra mim eu acho que há um crime fundamental que nós cometemos no campo de agora antigamente havia vários várias linhas de árvores no campo e hoje não há e elas faziam lá falta havia menos vento as nossas culturas de bilho que é uma cultura de médio um porto médio alto quando vem aquela aquelas intempérias agora de outono de setembro as nossas cheiras muitas vezes vão parar ao chão antigamente havia menos cheiras no chão havia mais corta-ventos e se os antigos as lá meteram eles não eram eles não eram parvos por algum motivo eles as lá meteram e eu hoje digo aos meus colegas eles dizem ah não podes pensar assim mas isto é verdade de hoje à manhã e eles vão sentir a falta daquelas é verdade que havia ali muitos corredores que se calhar escusavam de lá está mas que a gente cortou a maior parte deles e vai haver uma necessidade no futuro de se lá pôr um, dois, três corredores de árvores novamente para cortar os ventos isso é Falava-se dessas técnicas tradicionais ou desses hábitos mais tradicionais ou não? Eu tinha um professor que falava muito nisso que era o Terré ele falava muito nisso porque os antepassados do professor Terré ele além de professor era agricultor e ele já falava muito nisso já tinha muito essa perceção porque tinha vivido no tempo dos pais e percebia é verdade se eu fizer uma determinada cultura onde tenha uma corrente exa de árvores e eu tenho uma situação dessas comigo que não é uma corrente exa de árvores mas é um depósito de água que abastecia antigamente aqui os riás que está ao abandono eu tenho determinadas culturas quando lá faço ao pé antes de tratar a cultura tenho que tratar as árvores que lá estão e as silvas e aquilo tudo porque muitas das vezes as pragas que nos fazem diferença vêm das árvores mas nós se tivermos uns determinados corredores de árvores nós sabemos de consciência que aquilo tem coisas boas e coisas ruins agora eu ter um monte de silvas e de árvores ou abandono em que está uma propriedade minha é que isso não é correto não é? há uma coisa que é eu saber que está num depósito de água e que aquilo está devidamente tratado e utilizado ponto eu respeito e não tenho mais nada a fazer ou tenho um corredor de árvores eu respeito há uma coisa é eu ver ali uma coisa tipo selva sem qualquer controle que nos prejudica depois na parte económica da agricultura e isso é notório eu tive ali uma observação por parte de um funcionário da reserva isto é o efeito das novas tecnologias eu trazia lá um funcionário meu a trabalhar e já tenho ali uns tratores com umas novas tecnologias e até era um dia mais pacato eu tinha um drone eu chego ali sento-me lá na borda da estrada a fazer aqui uma brincadeira de demonstrar as novas tecnologias e eu ponho o drone no ar e o gás vê um drone mas qual é o teu problema? pá estás perto da zona da reserva não podes por isso no ar se vais para dentro da reserva tens que fazer um requerimento e vais incomodar as aves está bem mas eu não estou dentro da reserva e eu sei para dentro da reserva há um sem número de regras que eu não sei as todas mas tenho que cumprir agora eu vou pôr aqui um drone no ar pouco mais de 7 a 8 metros de altitude aqui em cima dos tratores onde eles andam a trabalhar e já foi um drama e ele vinha mesmo eu depois tem calma respira um bocadinho não podemos chegar e aqui o que eu sinto é mesmo isso vamos imaginar mas porque é que a reserva aqui é exagerada e eu tenho uma situação de um colega meu que se passou nós temos ali a vala da a vala lá nas cordas é a vala do meio não sei se tem algum nome mas é a vala do meio o que é que acontece ali uma coisa muito simples há um colega meu que há um salgueiro que parte um braço do salgueiro né partiu o braço que iam para a terra o gajo agarrou no motosserra chegou lá foi limpar foi um problema e estava fora da reserva e foi um problema está na reserva da biosfera vamos até eu agora tenho aqui um salgueiro com 10 metros de altura partiu um braço que iam para cima da terra não era nada que antigamente não se fizesse não mas estava rasgado e estava partido rasgou partiu e a gente chegou lá e ele chegou lá cortou existe algum diálogo permanente entre a gestão da terra e essas instituições a Agroteste tem um diálogo permanente com eles e a Agroteste sabe-me perfeitamente defender os agricultores e vai tentando vai-se tentando reunir os seus equilíbrios não tenho dúvida nenhuma que eles vão tentando equilibrar para um lado e para o outro vão utilizando os seus argumentos e a coisa vai-se vai-se definindo mas vai-se definindo e depois o que é que acontece aqui até eles às vezes a Agroteste em si consegue pressionar sobre a comunidade europeia porque a biosfera também tem os seus benefícios da comunidade europeia para dar ali alguns subsídios aos agricultores que se sentem prejudicados mas depois há ali um ano ou dois em que acabou os timings do subsídio e os agricultores ficam sem esse subsídio e ficam sem rentabilidade em algumas propriedades há sempre as suas quebras e muitas vezes eu costumo dizer mal eu acho que é mal se calhar alguns acham que não mal de quem está no fundo de desemprego e está a receber o seu subsídio já não somos iguais eu lembro-me bem de não receber qualquer tipo de subsídio e era os melhores tempos que nós tínhamos economicamente na agricultura era quando a gente não recebia subsídios e ali às vezes a gente está ali a depender também há muitas empresas que tentam viver sobre o subsídio não é o caso da minha mas temos que é pá tem que às vezes haver aqui mais equilíbrios e aí é que é a grande razão porque é que os antigos faziam isto e muitas vezes ninguém quer recuar para aceitar coisas que se faz hoje e nós temos que recuar para aceitar uma coisa que vamos fazer hoje tanto para o bem como para o mal tanto eu tenho que recuar quando vou para cortar uma árvore dizer assim mas antigamente me teram aqui porquê tenho que recuar mas muitas vezes os homens das reservas têm que recuar se cair o ramo o agricultor levava essa lenhazinha para casa para se aquecer de inverno nada deixava lá ficar estragar porque ela ia-se lá estragar temos que às vezes haver aqui um equilíbrio e às vezes isso custa a acontecer e às vezes tem que ser no imediato que tem que acontecer e às vezes não nós na parte da associação em termos culturais para desenvolver alguma ação cultural não tenho qualquer tipo de problema não tenho encontrado nenhum problema que não se ultrapasse eu eu pessoalmente nunca encontrei nenhum problema que não fosse ultrapassável na reserva agora eu também sei que já há movimentações que tem que se dar uma solução a esta história dos javalis que sabem bem que estão protegidos lá dentro no futuro vai ter que alguém vai ter que ceder uma resolução desta eu por exemplo não tem nada a ver é completamente oposto à reserva é ali perto da cardiga eu tenho lá uma área grande que até é dos milhos mais velhos cá na zona bem aquilo tem um prejuízo lá dentro nem vale a pena então agora aquilo tem um pivote as coças várias vezes eu tive que andar lá dentro aquilo é nem vale a pena a gente explicar isto como é que a gente deve explicar ah é uma ação natural não é uma ação natural nós temos que arranjar uma solução e não podemos deixar continuar porque aquilo vai nos aumentar alguns riscos e tanto não é que nunca antigamente havia javalis na praia e eles hoje já lá estão por isso temos que eu não estou a dizer nada que não seja verdade por isso temos que arranjar soluções mais uma vez digo tem que haver mentalidades equilibradas e não de extremos e nós temos a entrar nos extremos e isso não pode acontecer temos que se equilibrar eu acho que às vezes também sou um bocadinho radical quando aparecem esses pseudos protetores dos animais acho que eles são tudo menos protetores dos animais eles são procuradores de protagonismo nem mais nem menos eles procuram protagonismo eles podem muito bem proteger os animais fazer isso tudo eu não estou nada contra eles até pelo contrário e respeito-os perfeitamente acho que eles vão me respeitar a mim mas acho que é mais fácil eu respeitá-los a eles do que eles vão respeitar a mim aí acho que isto está a chegar e eles estão a entrar num extremo incompreensível não é? não podem eles não podem chegar lá a gente os pode lá deixar chegar porque senão eles amanhã ou outro dia não comem para mim acho que eles haviam de seus primeiros a passar fome em relação ao território da reserva da reserva da biosfera não só da zona da zona da zona municipal central do PAU parece que esse território poderia ser alargado teria vantagens nesse alargamento? havia acho que houvesse equilíbrios temos é que equilibrar volto a dizer faço-lhe a pergunta em relação às vantagens a gente respeita mais o ambiente ponto para mim é a maior vantagem à vista desarmada respeitamos mais o ambiente mas a seguir há uma coisa que a gente tem que ver é muito simples nós respeitamos o ambiente desde que eles nos compreendam porque nós temos a vertente económica e somos nós é que pagamos eles para lá estarem a quem a quem toma conta dessa dessa biosfera diga-me você qual é a rentabilidade da biosfera a rentabilidade económica da biosfera praticamente nula a única rentabilidade económica que a biosfera possa trazer é nós aqui criarmos termos tradições culturais a funcionar permanentemente ou seja que atraiam turistas diariamente para haver uma vertente económica associada à biosfera e somos nós que depois vamos pagar esta vertente económica que tem que ter lucro desculpa a expressão tem que ter lucro para conseguir alimentar ou seja o prejuízo da biosfera e no que nós muitas das vezes encontramos é que quem lá está não está preocupado com isso porque é que vai para lá são esses pseudo portadores dos animais que depois só vêm aquilo somos nós as atividades económicas que geram lucro pagam os seus impostos para sustentar a biosfera porque se vocês chegar isto é muito simples vamos agarrar Conselho de Torres Novas Goulgan qual é a atividade económica que tenha lucro suficiente para pagar a despesa da biosfera aqui no Conselho da Goulgan em Torres Novas faço esta observação não há suficiente se calhar não não encontro ou melhor eu encontro na agricultura enquanto que eles não exagerarem nas doses porque quando eles entrarem e exageram nós vamos ter não vai chegar para eles qual é a importância para si dessa proteção do ambiente não só em relação aqui num sentido mais alargado não só em relação à reserva vamos garantir melhor futuro em que aspectos um futuro mais saudável um futuro mais equilibrado e nós temos que dar com uma mão para receber com a outra e muitas vezes a biosfera precisa de dizer assim a biosfera é até aqui mas a zona influente da biosfera é até aqui e se querem que nós sejamos influentes para a biosfera não nos podem estar a matar nem aqui nem naquele bocadinho que a gente está dentro da biosfera imagina eu tenho uma propriedade que há várias em que vai assim que não está dentro da biosfera passa por este aval e entra dentro da biosfera tem que me dar alguma coisa aqui para eu poder alimentar esta parte da biosfera senão eu deixo a alimentar temos que arranjar aqui e isto é importante que as pessoas olhem para isto neste prisma e nós agricultores somos fáceis de dar é que estou-me a dizer se derem uma repressada à gente se derem uma choriça à gente a gente dá um porco tem que nos é ao menos dar a choriça a biosfera a reserva não deixa explorar algumas vertentes turísticas que o rio possa ter morre logo ali por terra a gente pedia ter a gente pedia pedia circular e eu não sei até que ponto é que isso possa prejudicar porque eu não sou nem biólogo nem essas coisas dos animais que eles lá estão a preservar porque é que eu não posso atravessar a reserva por dentro do rio numa canoa eu não posso porque as árvores caíram todas para dentro do rio eles não deixam limpar o rio é uma coisa simples eles não deixam limpar o rio e eu podia ter aqui uma atração turística que deixe de ter deixe de ter ah, eu tenho aqui um hotel tenho aqui umas canoas e vou-vos deixar ver a reserva traçando o rio numas canoas impossível o rio está completamente tapado com árvores caídas com isto com aquilo antigamente ninguém deixava aquilo acontecer eu ainda me lembro de uma cheia que tem uma propriedade ao lado do do tejo que faz encosta com o tejo ainda hoje lá vou se for preciso se achar que tenho uma maracha fraca eu vou lá chego lá um salgueiro esgalho o salgueiro meto terra em cima do ramo que esgalhei para o chão meto-lhe terra em cima para ele enraizar e enforcer a maracha não lhe deixa-se cair para dentro do rio e está para sorrir se a seguir vier uma tromba de água e estragar a minha seara de milho não é a minha é dele nem a vertente turística a gente consegue tirar agora andarem cá a dizer ah o rio é morrer o seu valor se ele for antigamente os antigos não deixavam o rio naquele estado limpavam-no todos os anos que o demano seja para trazer a lenhazinha para a lareira de inverno e limpavam o rio e as valas o rio e as valas e hoje ninguém faz isso logo aí é é o extremo o controle dos animais é importante é importante a gente perceber que se calhar havia ali outras espécies ou outras culturas que se faziam aqui na zona da reserva e deixaram-se de fazer por A mais B antigamente a gente tinha aqui uma zona de cânham a gente sabe que antigamente os nossos antigos sofreram muito com o cânham mas nunca ninguém pensou se ele cá faz falta outra vez é volta a dizer não é só dizermos para a televisão eu sou vegan eu sou protetor não tem antigamente porquê que os antigos tinham isto ou porquê que os antigos faziam isto ou porquê que eles punham aqui isto a gente tem que saber fazer essa pergunta se a gente não sabe fazer essa pergunta epá também não vale a pena fazermos mais nenhum a gente tem que saber fazer as perguntas no dia e na hora certa isto é como eu sendo um agricultor se eu chegar aqui e tiver uma cultura que correu mal e eu não souber porque é que ela correu mal eu já não sou bom agricultor não é só saber dizer que eu fiz aqui uma cultura excepcional tem que ela correu mal porquê? Sabes? Epá, se não sabes porque é que ela correu mal esquece é mais fácil dizer porque é que correu bem mas a gente também tem que saber porque é que ela correu mal e isso hoje é importante tem que haver equilíbrios e eu acho que estamos a perder esse equilíbrio continuo a defender essa moeda o que é que significa para si a reserva da biosfera? muita coisa para mim preserva a natureza que é fundamental para a gente conhecer as nossas origens quer nós humanos quer a origem dos animais de uma forma generalizada e poder demonstrar isso mesmo às futuras gerações de onde é que vêm as nossas origens e porque é que tudo isto apareceu isso não tem dúvida e temos que a defender para mim é um ponto fundamental chama-se a história a história perceber a história das origens isso para mim é completamente indispensável a gente compreender mas também temos de compreender porque é que antigamente antigamente isto era tudo uma reserva vamos supor que o campo da goleira era uma reserva até porque é que os humanos nós o ser humano fomos diminuindo a reserva para a nossa sustentabilidade salvo seja isto é uma expressão a grosso modo também temos que perceber porque ninguém acabou com a reserva nunca se acabou com a reserva do povo nunca eu acho que nunca se calhar se a gente olhasse para ela economicamente ela se calhar já tinha acabado mas ainda bem que houve alguém que olhou para aquilo para ser uma reserva é pá mas agora também temos que equilibrar algo que dê e isso é fundamental nós temos que arranjar por em cima da balança as coisas boas e as coisas ruins e equilibrá-las e sustentar tudo o que anda à roda do nome biosfera que não é mais nem menos o nome de Marting desculpa pela expressão biosfera porque biosfera vamos atrair turistas não é mais nem menos ninguém me vem a cá dizer o contrário o nome biosfera é para atrair turísticas para haver um ganho económico então vai-se ganhar um e perde-se outro não vamos equilibrar e acho que eu não estou a dizer errado o nome biosfera não é mais nem menos uma palavra de Marting para atrair alguns os turistas que gostam de apreciar para haver uma vertente económica então e alimenta-se uma e mata-se a outra não então façam ao contrário ajudem a quem já tem lá uma se lhe a querem roubar que lhe deem essa também e reserva o que é que acha que suscita a palavra reserva? temos que reservar a palavra reserva já é uma palavra mais antiga por isso é uma reserva é um vinho de reserva porque é antigo é um vinho de reserva porque foi trabalhado e a reserva tem que ser trabalhada para ser mantida agora e se me perguntar é também não há então vamos trabalhar a palavra reserva e não vamos criar a palavra biosfera porque a palavra biosfera é uma palavra de Martim só se me perguntar quem criou a palavra biosfera eu considero quem criou a palavra biosfera só pensou nele economicamente ou seja 70% pensou na palavra biosfera economicamente e 30% pensou em palavra biosfera associada à reserva em preservar e há uma parte que só pensou na palavra biosfera Martim economia e a gente vê hoje aqui ao redor as pessoas falarem e temos a biosfera vamos canalizar o turismo porque temos a biosfera vamos que tentar que haja mais turismo rural para a biosfera vamos atrair um hotel com esta vertente o rio mas o rio morre à porta da biosfera mas o rio morre à porta da biosfera eu acho que é o contrário as componentes naturais é a reserva as componentes naturais é a reserva vamos reservar a biosfera é económica não há nada não venham cá ninguém vai tirar da minha ideia que em si e biosfera a gente chegar a quem seja responsável da câmara de Torres Novas ou da câmara da Guga biosfera epá temos a biosfera vamos atrair turistas ela é a primeira reação você pergunta aqui quem seja responsável e digam se não é a primeira reação que eles têm 101% já não digo 99 101% a reação é logo uma reação económica e depois é uma reação económica desequilibrada o nosso maior potencial é o rio morre à porta da biosfera porque eles quando chegam à porta da biosfera eles já não deixam a gente manter o rio até para morrer então vamos fazer desculpe a expressão vamos fazer o que alguns países fazem não deixem correr uma pinga de água umas hipoteias porque ela faz cá falta e a gente utiliza na parte económica a gente chega ali à parte da biosfera já que eles só veem a parte económica a gente chega ali à parte económica tumba uma barragem eles não precisam de água se eles já veem económica então a gente está cá fora da biosfera a água é nossa a gente precisa dela para rentabilizar e a gente não faz isso voltamos aos equilíbrios estamos a entrar nos equilíbrios e volto a dizer é interessante arranjar uma forma de atrair a população em si para perceberem isto e muitas das vezes ao contrário daquilo que as pessoas fazem quando organizam essas palestras a gente senta-se deste lado e o nosso público está ali e a gente às vezes só temos que ser só temos que dizer ai e deixar o público em si interagir entre eles porque a seguir eles é que vão para casa a pensar não somos nós que estamos aqui deste lado a mandar uns bitaicos para ali a tentar meter na cabeça deles que têm que preservar desta ou daquela maneira é precisamente ao contrário a gente amende uns bitaicos para o público o público vai interagir entre eles e eles depois é que no fim daquela discussão entre o próprio público que a gente os chamou cá para para os sensibilizar eles no fim porque falaram é pá já viste até o final a gente foi lá deitar descarregar os ter que até fizemos mal e diz até pá não até a gente foi lá criamos mais biomassa criou-se outro tipo de animais e eles é que vão para casa a pensar se a gente chegar aqui e espetar em cima algo que a gente quer que eles a gente nunca lá vai você quando está lá a dar aulas se não conseguirem interagir com os alunos que os atletários uma, 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 uma entra a 100 e sai a 300 é isso que eu tenho para dizer